E se nós mete agora é pra encarar a sociedade Vai me ver de tocar da medusa com leite juju, sou na comunidade Já cansamos de passar sufoco, hoje nós só passamos cartão Já vivi no perigo, cê é louco, não é vida pra ninguém não E os fragante que eu tinha virou briso, fui correr atrás do sonho e as bequim que facilita Ter dinheiro é importante, saúde pra minha família E a melhora pra mim é seu sorriso me motiva Eles posa nos dinheiros que tinha as mulher que nós pega É tchau pra inveja que os perego não interesa Porque Deus é bem maior do que os olhos que me cercam É tchau pra inveja e os bucha batem de testa Eles posa nos dinheiros que tinha as mulher que nós pega É tchau pra inveja que os perego não interesa Porque Deus é bem maior do que os olhos que me cercam É tchau pra inveja e os bucha batem de testa Eles posa nos dinheiros que tinha as mulher que nós pega É tchau pra inveja que os perego não interesa Porque Deus é bem maior do que os olhos que me cercam Já pra ir velha e os bucha bate de testa Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E se nós mete agora é pra encarar a sociedade Vai me ver de tocar da medusa com leite e juju só na comunidade Já cansamos de passar sufoco, hoje nós só passa os cartão Já vivi no perigo, cê é louco, não é vida pra ninguém não E os fragante que eu tinha virou briso Fui correr atrás do sonho e as bequim que facilita Ter dinheiro é importante, saúde pra minha família E a melhora pra ir, seu sorriso me motiva Eles pausa nos dinheiros que tinha as mulher que nós pega É tchau pra ir velha que os perreco não interessa Porque Deus é bem maior do que os olhos que me cercam É tchau pra ir velha e os bucha bate de testa Eles pausa nos dinheiros que tinha as mulher que nós pega É tchau pra ir velha que os perreco não interessa Porque Deus é bem maior do que os olhos que me cercam É tchau pra ir velha e os bucha bate de testa Eles pausa nos dinheiros que tinha as mulher que nós pega É tchau pra ir velha que os perreco não interessa Porque Deus é bem maior do que os olhos que me cercam É tchau pra ir velha e os bucha bate de testa Mais uma do DJ Pedro Fã que dá quebrada Pega a visão Lanço no canal Deu mais outra explosão Deu mais outra explosão Deu mais outra explosão Deu mais outra explosão Deu mais outra explosão